E aí O lá tem o cogumelo aqui Já peguei duas mites que eles colocaram aqui Ó, novamente pegou aquele cara que tava se laifando Acho que peguei duas novamente né Ou foi uma lamenta e uma bota, não sei, uma kata O cara tava se laifando ainda E aí Opa! Ah, que bosta! Eu vou pôr de uma bota ainda Vai tomar no cu!